Aqui do meu lado, José Arteiro Muniz, de Cordeiro Muniz, é isso? Cordeiro Muniz, mas para a maioria das pessoas daqui de São Luís que gostam de livros, você conhece por um nome só, Arteiro, falo assim, Arteiro, geralmente você vai saber que é esse aqui, tem outro Arteiro aqui famoso aqui também, né? Tem um da, acho que do comércio, né? De cada história de Arteiro, tem um do comércio aí, José Arteiro, não teve um José Arteiro? É, 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 isso, acho que ele não é mais ele, né? Não, é o eterno presidente, já continua. É, o eterno, exatamente. Mas aqui, voltando a falar, Arteiro é livro, você associa a palavra assim, livro, livraria, sebo, Arteiro, aí vai. Arteiro, é, prazer aqui falar contigo, conta rapidinho aqui pra gente, pessoal que vai assistir a gente aqui, como é que você entrou nessa área de livreiro, pra ser livreiro, pra ter sebo e tal. É, eu vou tentar resumir aqui rapidinho. Isso, que eu sei que é uma história muito grande. É, até grande. É, acho que nos idos dos anos 80, ainda, lá já pro final, eu comecei a trabalhar com uma, uma editora, é, chamada, foram algumas, né? Sim. Mas a principal, era uma editora chamada Fundação P.C. Abramo, que é ligada a partir dos trabalhos. Sim, 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 eu conheço, P.C. Abramo. Isso, então eu trabalhava com uma revista especificamente chamada Teoria e Debate. Sim. Vou te contar isso porque ele, no meu entendimento, foi o embrião de tudo. Tá, de depois você migrar pra... Migrar pro livro... Livraria e sebo. Sebo e livros, isso. Então, eu pegava essa revista, a gente vendia assinaturas, e eu ia nos locais vender, era Moacir Feitosa, lá na universidade, era Cândida Costa Pinto, lá na universidade, era Josefa Batista na universidade. De porta, tipo de porta em porta, ia até as pessoas, mas elas também te procuravam pra comprar. É, também, mas eu ia mais diretamente, pessoal, um nicho assim que eu fui muito era... Sim, acadêmico, né? A universidade, acadêmico, bancário, o pessoal mais, vamos dizer assim... Com mais estudo. Mais estudo e também mais politizado, porque era uma revista eminentemente política, né? Ah, tá, o pessoal gostava de ler. Aí a Fundação P.C. Abramo começou a publicar também livros, né? E eu pegava também e vendia junto. Sim, sim. Depois veio a editora Contraponto, né? Que eu também comecei a trabalhar. E... Xamã... Acho que umas três ou quatro que eu consegui pegá-las assim no início, assim, pra ir... Uma chamava a outra, e o pessoal ia ir fazendo esse trabalho, né? Principalmente na universidade. Sim, na Universidade Federal do Maranhão. Aí lá na universidade tu montaste teu primeiro ponto mesmo de vendas, que eu me lembrei que era ali... Pô, eu vou chegar lá... Ao lado da... No Castelão, ali. Eu vou chegar lá porque tem uma historinha aí no meio. Sim. Então eu passava por lá vendendo e um determinado dia eu vi aquela banca lá, né? No Castelão, fechada. Às vezes tinha uma pessoa lá. Tinha um espaço lá, um box, né? Era uma banca mesmo. Era banca, é. Uma revista pequena. Ah, é. Não me lembro. Hoje é meu irmão que fica lá. Ficava, né? Depois da pandemia ele saiu, mas talvez ele volte depois de agora. Enfim. E aí eu descobri que era do Josias Sobrinho, que tinha livraria... Vem aqui na Rua do Sol. Isso, cantor, compositor famoso e tal. Ele teve um freca que tava lá também, me lembro muito. Ficou meu amigo, então ele tinha essa banca lá. Do meio. Isso, aí ele tinha espaço aberto aqui. Espaço aberto, isso mesmo. E eu vou lá na banca e vejo lá e tal. Aí eu já pegava alguns livros. Aí eu comecei também a incrementar também assim. O cara queria um livro, eu vinha no Josias ou na Literarte, que era a livraria famosa da época. Eu pegava e levava para a pessoa. Literarte, a Literarte acabou, né? Não, a Literarte não existe, cara. É uma das maiores livrarias. Mas não tá mais na Rua das Flores. Está, é uma das maiores livrarias de São Luís, acadêmica, cara. Olha que eu que sou da... Mas faz muito tempo que eu não ando por ali, eu já não tinha essa informação. Só falando aqui para nós... Ainda tá lá na Rua das Flores. Mas só aqui para nós, depois eu te falo. Mas é uma das maiores livrarias acadêmicas de São Luís ainda. 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 Eu estudei e eu comprava muita coisa lá. Eu tiro o chapéu para o Érico. O Érico é um cara... Sim. Então vamos lá. Eu falei, Josias, eu quero assumir aquela tua banca lá, Josias. Pronto. E Josias diz... Sim, tudo bem. Para mim é surpresa, no outro dia Josias tira tudo da banca lá e... Deixou só a banca. Deixou só a banca. E aí tu tem que levar teu livro para lá. E cadê o lixo? Como é que eu vou levar meus livros, cara? Eu tenho só três editoriazinhas pequenininhas, cara. Eu não consigo. Não, eu estive conseguindo aqui. Agora a consignação dele era 10%. Sim, sim. Era o que ele podia dar e eu entendi. Sim. E eu fiquei, botei os meus e botei os deles, alguns que eu queria. E fiquei nesse, é, nessa ida e vinda e tal. E nesse inteirinho eu arranjei um emprego. Sim. Eu estava desempregado nesse período e aí eu arranjei um emprego. Na Alain Delon, lá no shopping tropical. Sim, eu não me lembro da Alain Delon. Shopping tropical, trabalhei lá, ajudei a comerçar. A loja. A loja, lá em cima, perto de onde hoje é aquela outra livraria lá. Tênis. Tênis. Exatamente ali. Exatamente ali. Então eu vou e coloco os livros, fico lá um período, mas eu consigo emprego. Aí eu pego uma sobrinha da minha ex-esposa e coloco lá para ficar tomando conta. Ela gostava de livros, trabalhou comigo na livraria depois. Depois, enfim. E vou, mas esse ano todo eu trabalhando lá na Alain Delon, eu vinha, pegava livros, levava para lá, levava para cá, mas só que o cara livreiro ou qualquer um outro microempresário, eu tenho um amigo que ele diz que a gente rouba a empresa todo dia. Sim, é. Aí então lá o salário pequeno e eu precisava de algumas coisas, fui tirando, achando que porque o livro ia pagando jozias e tal, pegando outros e tal, mas no final, meu amigo, deu uma complicada. Uma complicada. Para eu contar a história. É. Aí minha ex-esposa tinha saído do Objetivo, o Objetivo fechou para entrar o selmo e tal, e ela tinha saído e me ajudou a comprar a banca do Josias e reestruturar, mesmo apesar dela ser contra, mas ela fez essa feia na época. E foi aí que a gente pagou jozias, comprou a banca. E começou de fato assim o negócio feio, né? E começou de fato, meu, eu saí da Alain Delon. Foi para lá. E fui para lá para... Corpo e alma. Corpo e alma. Ocupou a banca, ficou lá de manhã de tarde. De tarde, consegui comprar já, que eu já tinha alguns contatos fora das editoras pequenas que eu trabalhava, já consegui comprar com outras editoras. Sim, foi aumentando esses... Foi aumentando, chamei meu irmão, que é o Armando, que também é um grande livreiro lá na universidade também do meu tempo. Também eu chamei ele para... Porque ele trabalhava na... Uma livraria, numa loja na Rua Grande. Aí ele foi para lá comigo, aí... Tinha um rapaz que já tinha uma outra banca, não era a banca, era uma pontinha, lá no CCH, que é onde meu irmão estava, o Armando. Eu lembro também. Era o Moisés, aí eu adquiri dele esse ponto. Tinha o Louro também, que é da livraria da advogada. O Louro da advogada era lá atrás também. O CCO, né? Nesse tempo ele já estava lá, ele já estava lá no Direito. É, que é da área do Direito, depois da livraria da advogada que já esteve aqui. Isso, já esteve aqui também e tal. Só para situar algumas coisas nesse período, né? Para te situar. E eu comecei, o meu irmão ficou lá na outra e eu fiquei mais perto da Caixa Econômica. Sim, sim. Ficar próximo da Caixa Econômica. E um ano depois eu já tinha conseguido, vamos dizer assim, me estabilizar. E mais um ano depois, já com o trabalho, a gente conseguiu um espaço aqui no centro, para tentar, porque as pessoas... Arteiro, eu preciso que você esteja mais próximo, porque lá na Universidade Alônia, não sei o quê. Nem todo mundo vai para ali, né? Nem todo mundo vai para lá e tal. E aí eu abri o espaço aqui na Rua do Sol mesmo. Do Sol, sim. E seis meses depois a gente já estava aqui, não cabia mais o livro, porque a gente começou a pegar consignação, começou a pegar muita coisa. E modéstia a parte a gente tinha uma boa equipe, já tinha uma boa clientela. E a gente conseguiu depois o espaço ali, onde a livraria ficou 13 anos, que já foi em Atenas. Mas ficamos 13 anos lá, cara. No Shopping Monumental. E depois a gente foi para o Monumental também, hein? Também. Primeiro aqui ainda na Rua do Sol, depois no Monumental, não é isso? Isso. E aí depois você voltou para cá. Não, mas eu tinha as duas, ficaram as duas. Sim, sim. Ficaram as duas. E lá ficou a Kátia, que era também uma que já trabalhava comigo também há um bom tempo também. Mas só que a do Monumental foi tipo assim, dez anos depois que eu tinha a Atenas. Sim, já estava... A Atenas do Monumental a gente já tinha já uma boa clientela, já estava... Mas já estava instável, já estava... Bem conhecido. Instável não, é estável. É estável. Estável. Estável a gente ficou depois. É. Mas só para te situar nessa história, né? Então eu vim e a banca lá, eu depois fiquei indo lá e tal, mas a banca, com a livraria, a banca pegou. Sim. Aí, mas meu irmão assumiu lá no coisa, lá no CCH e supriu um pouco essa lacuna lá, tanto é que até hoje ele está lá. Ainda está lá, o Armando, né? Armando, isso. E para importar a história foi isso. A Atenas eu já contei um pouco da história, foi depois da banca, a gente veio para cá. Cheguei a ter cem editoras consignadas, que é uma coisa que eu acho que para São Luís foi inédito. É muito, né? É muito, cara. Cem editoras. Muita coisa, né? Eu estava falando ontem, todos os meses a gente pagava cinquenta mil reais praticamente. É muito, né? Chegamos com a banca lá e depois posteriormente eu abri a Imperatriz, a gente conseguiu vender um milhão de reais em livro num ano. Foi feito, foram dois ou três anos disso. Com as feiras, né? Porque nas feiras a gente vendia cem mil, então lógico que isso... Sim, as feiras do livro. As feiras do livro, que nunca mais tivemos uma feira tão... Bem organizada. Bem organizada como as duas primeiras, né? Não. Exatamente. Então isso nos ajudou bastante. Mas como todo pequeno empresário que começa do zero e que não sabe muito os meandros da coisa, eu acabei entrando para o lado dos bancos. Com juros muito altos, juros descorxantes e tal. Cheguei a fazer uma poupança, mas não consegui mantê-la por muito tempo e tal, por conta do livro, a oscilação muito grande. É, grande, é. A história de salário, de greve na UFO, mas de não sei o quê. Uma porção de infortunios aí que nos prejudicou bastante. A própria economia, né? A própria economia, altos e baixos. O problema da economia nacional aí... É, altos e baixos. Isso, reflete em todos os setores e o livro é um dos primeiros que as pessoas, né? Que é aquela coisa, o livro ele não é um bem da cesta básica, né? O cara não vai comer livro, né? Ele não vai tomar café da manhã livro. É mesmo superfluo. Nós ainda tomamos isso, né? A gente come livro, né? Simbolicamente. Literalmente. Não literalmente. É, mas a maioria é o cidadão comum ali, né? É, ele não faz isso. Não vai ter isso aí. E esse cidadão comum é porque já tinha os universitários, os professores e tal. Bom, cidadão comum era que dava a... Sim, sim. A liga, vamos dizer, para continuarmos lá. E aí, em 2008, com a crise muito brava, né? Que quebrou até os maiores bancos americanos e tal, tu sabes, né? Sim, sim. Então, nós ficamos muito vulneráveis. E aí, a história dos bancos e a história de juros altos e tudo junto, a gente acabou fechando, né? Passei uns três ou quatro anos aí sem movimentar livros. Eu tinha um espaço de livros aqui em cima, inclusive. Mas eu vendia assim, artéria, tu tem aquele livro assim, aí eu vendia, mas não era mais a... Sim, com aquela... Com aquele volume e aquela custância. Com aquele volume e aquela coisa. Aí eu joguei peso no restaurante, foi o que nos segurou nesse perigo. Sim, sim. Uma alternativa. Uma alternativa. E quando foi... Não me recordo agora, mas sete anos atrás, faz a conta de cabeça aí mais rápido, eu entrei com o sebo, né? Foi o início aqui do sebo do Arteiro. Isso. Se eu não estou enganado, eu acho que sete com sete, dois mil e oito. Nós estamos em dois mil e vinte e dois, mais ou menos ali, depois de dois mil e quatorze, dois mil e quinze. É, por aí, né? Sete, cinco, doze, é. Dois mil e quinze, por aí. Dois mil e quinze. Exatamente. E comecei do zero também, praticamente. Sim, sim. Fiz a inauguração, as pessoas traziam livros, os outros me... Abriu espaço também para a realização de eventos, né? De eventos, de sarau, de lançamento de livros, né? É, já com três anos aqui, antes da pandemia, a gente foi, voltou para onde era a livraria, ficamos lá uns anos, um ano praticamente, seis meses, oito meses. Mas também, aluguel muito caro e tal, essa coisa, né? Esses imóveis ali. É, aí fomos lá para a rua Rodolfredo Viana, ficamos lá, tentamos colocar o sebo, mais uns... umas comidinhas dia de domingo, alguma coisa e tal, mas... Aí vem a pandemia, né? É, essa pandemia foi... Um baque mundial, né? Um baque mundial, como a gente diz, foi de lascar. Foi de lascar. Então, eu até segurei o período ainda, depois um dia uma pessoa, não sei de onde, disse a Paz, eu estive com uma pessoa que está com Covid. E aí eu sempre usando máscara, sempre me precavendo, a minha esposa é diabética e tal, aí eu disse, não, cara, tem que fechar mesmo. Porque senão, podia ficar pior. Ficar pior. Aí eu fui, falei com o dono lá do ponto, ele até foi compreensivo. Sim. Nos deu uma baixada no aluguel, que era de 800, ele baixou, ele foi para 500 e a gente continuou pagando. E eu, nesse período, eu investi na venda online. Sim. Na estante virtual. E foi o que conseguimos pagar o aluguel, conseguimos ajudar nas despesas de casa, alguma coisa e tal. Consegui sobreviver. Mas aí não ficamos mais lá, quando a gente abriu o restaurante, reabriu, a gente veio para cá, que era um espaço que a gente já tinha estado, mas a gente achou que estava muito pequeno já para o nosso volume na época e a gente quis ampliar. Nós tivemos que nos contentar e voltar para cá e continuar. E aqui estamos, né? Esse período, também com a volta da, eu acho que isso é interessante, com a volta a gente... Perdeu-se um pouco do nosso estoque em termos de qualidade e em termos de... Os parceiros das editoras? Não, até que eu não tenho parceiro de editora. Foram mais... Na internet, eu estava vendendo e não estava encontrando o livro, então eu não estava conseguindo controlá-lo. Entendi. Aí eu fechei a internet... Saía mais livro do que entrava, né? Isso, é. Entravam novos livros. Isso, é. E também eu vendia e não encontrava o livro, porque eu já tinha vendido talvez para outro, não tinha dado baixa, essa coisa que estava meio descontrolada. Então, eu fechei a internet, resolvi investir em São Luís, porque antes eu tinha até uma máxima, que até parece-me que outros livreiros de sebo dizem também, não sei se você ouve falar por aí, que em São Luís a gente não venderia os livros, a gente tinha os livros, mas a gente vendia mais para fora. E aí eu resolvi investir principalmente no Instagram, no Facebook, no Whatsapp e contratei uma menina que está nos ajudando, eu estou batendo aqui, mas eu tenho que tirar as mãos. Então, ela investiu bastante no Whatsapp, a gente tinha dois no Instagram, a gente tinha dois mil seguidores e depois partindo para cinco, agora nós estamos com mais de oito. Sim, está crescendo. Crescendo. Crescendo, né? Então, a partir daí, tudo que a gente coloca hoje no Instagram, a gente vende praticamente. Já pode sair para qualquer lugar, né? Isso. Sai até para fora. A gente vende para Paraíba, a gente vende para Rio de Janeiro, a gente vende para São Paulo, a gente vende, mas não é mais. Mas aí eu voltei também. Um ano para cá. Um ano para cá eu voltei com a Stand Virtual e com o Amazon. Ah, sim. Que é uma outra forma também. Que é uma outra forma de venda também. Venda. Muito acessado hoje em dia, né? O pessoal procura muita coisa lá. Ele não... Os da Amazon e da Stand Virtual não estão aqui no estoque. Sim. Ficam em outro... Ficam em outro ambiente que é para a gente controlar melhor. Perfeito. Então é isso, né? Então é isso um pouco, um resumo assim da... De uma história bem comprida. De uma história bem comprida. De uma história bem comprida. Cheia de... De capítulos, né? De altos e baixos e tal. Espero ter dito aos teus ouvintes, né? Sim, sim, sim. A teus amigos, um pouco do sebo. Tu tiraste algumas fotos do pouco que a gente trabalha. Sim. Daqui a pouco você vai ver também pelas redes sociais fotos daqui de livros. Livraros. Tem muita coisa boa aqui. Principalmente que a gente consegue não colocar todos os dias no Instagram, né? No Facebook, nem nos grupos, nem... E aí você que gosta de livros, de vez em quando tem que vir aqui para encontrar outras coisas que não vão encontrar normalmente, nem sempre, né? Pelas redes sociais. Mas aqui você vai... Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa e a gente está cada dia ampliando, cada dia colocando coisas novas e raridades, né? Esse é o nosso foco, raridades na história do Maranhão, na literatura maranhense, tá? Isso. Um abraço. Quem goste da boa literatura, né? Apareça. O endereço aqui é... Rua do Sol 441 B no centro. Rua do Sol 441 B no centro. Rua do Sol 441 B no centro. Tem um... Aquela comida maranhense, né? Maranhense, mais... Caseira mesmo. Caseira e gostosa. Caseira e gostosa. Você come a um custo bom, né? O preço. Exatamente. E o que é um dos mais baratos. Pode tomar um cafezinho e ainda pode depois dar uma passada e comprar e levar um livro para casa, né? Exatamente. Ou vários livros, então... Está nos ajudando a sobreviver e espalhar cultura, conhecimento. E nós temos também um espaço que o Rogério também olhou ali. Não dá para fazer agora, mas que a gente doa. Sim, sim. Então, se você quer... É universitário, é... E quer algum livro, aí a gente coloca lá. De vez em quando tem uma porção. A gente publica também, mas nem podemos publicar todos. Isso. E tem uma parede aqui que tem uns livros aqui para voação. E também de vez em quando, de vez em quando não. Acho que quase todo domingo, né? A gente está na feirinha, né? A gente está na feirinha São Luís, lá na Praça João Lisboa ali. João Lisboa. Junto com alguns colegas de Cebos também, lá. A Trália, o... A Livraria do Egito. Papiros. Passo Prosa também. O Riba, está por lá, não? O Riba da Trália. Não. Passo Prosa. Ih, desculpa, mas está coçando nele. É... A Passo Prosa é da Sílvia. Ah, sim. A Riba não vai, não foi. Só lá na Poemes. É. Só lá na Poemes. Ele está também agora na... Na Rua do Egito. Ah, sim, sim. Está bem? Tem um lado ali da Rua do Egito que tem vários... Vários Cebos agora. Temos na mesma subida. Isso. Então... Em frente ao Colégio Santa Teresa. Gente, um abraço. Obrigado. Precisando de um livro. Se a gente puder ajudar, estamos aqui, tá? Tem uma máxima do... Uma... Uma frase do... Do... Quintana, que eu gosto muito. Eu gosto de terminar as coisas com ela, né? Que diz... Que os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Mas o livro muda as pessoas. E eu ainda complemento dizendo, vamos mudar o mundo através do livro. Do livro. É isso daí. Certo? Tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Então, gente. Isso aqui é um papo rápido com o nosso José Arteiro. Da Livraria do Arteiro. Do Ciro do Arteiro. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Vamos ficando por aqui. Até mais.